E aí, eu já tá querendo o som, eu já tá querendo o som Que eu não me perca do caminho Que a mão santa possa sempre me guiar Que Deus perdoe os inimigos Porque eu sou fraco e não consigo perdoar Mas independentemente de qualquer situação Vou na fé que Deus abençoar O cifrão também quer e do céu Não espero cair, eu mesmo vou buscar E aí, menor, quem diria nós Da quebrada pro mundo inteiro Olha só, os menos sonhador Transformando canções em dinheiro Da quebrada pro mundo inteiro Transformando canções em dinheiro Que eu não me perca do caminho Que a mão santa possa sempre me guiar Que Deus perdoe os inimigos Porque eu sou fraco e não consigo perdoar Mas independentemente de qualquer situação Vou na fé que Deus abençoar O cifrão também quer e do céu Não espero cair, eu mesmo vou buscar Ixi, DJ J.J.R. no beat E aí, menor, quem diria nós Da quebrada pro mundo inteiro Olha só, os menos sonhador Transformando canções em dinheiro Que eu não me perca do caminho Que a mão santa possa sempre me guiar Que Deus perdoe os inimigos Que Deus abençoar Que Deus perdoe os inimigos Porque eu sou fraco e não consigo perdoar Mas independentemente de qualquer situação Vou na fé que Deus abençoar O cifrão também quer e do céu Não espero cair, eu mesmo vou buscar Ixi, DJ J.J.R. no beat Ixi, DJ J.R. 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 no beat Obrigado.